Eu Sempre Achei Quando a gente de mãos dadas E daqui pra frente a vida vai tá tão mudada Quer experimentar pra ver, só pra ver Eu quero entrar na sua vida Trancar a porta de saída Almoça junto com a família E parará Eu quero entrar na sua vida Trancar a porta de saída Almoça junto com a família E pra sempre te amar E eu sempre achei Coisa de emocionado Que gostava, que tava apaixonado E olha eu, pagão língua outra vez Já tô imaginando a gente de mãos dadas E daqui pra frente a vida vai tá tão mudada Quer experimentar pra ver, só pra ver Eu quero entrar na sua vida Eu quero entrar na sua vida Trancar a porta de saída Almoça junto com a família E parará Eu quero entrar na sua vida Trancar a porta de saída Almoça junto com a família E pra sempre te amar E pra sempre te amar E eu quero entrar na sua vida Trancar a porta de saída Almoça junto com a família Almoça junto com a família E parará E eu quero entrar na sua vida E eu quero entrar na sua vida Trancar a porta de saída Almoça junto com a família E pra sempre te amar Te amar Te amar